Por que deu o celular para o Alessandro? Responde! Quer fazer outro escândalo aqui na porta do quarto da sua mãe? Você não devia ter feito isso. Mas eu fiz, e daí? E também disse que você mandou dizer que eu estava grávida de você, mas ele não acreditou. Olha, a única coisa que pode fazer é ficar calmo porque a sua jantagem falhou, então aceita! Não se esqueça que a ameaça contra seu pai continua de pé. Já pode se deitar. Obrigada. Aparentemente foi uma lesão na mandíbula, e francamente, Vitória, eu duvido que isso tenha acontecido quando caiu da escada. Eu já disse que foi isso. Bom, eu não acredito, mas suponho que seja verdade, mas preciso que façam umas radiografias. Pode haver uma lesão interna, uma lesão em alguma costela? Não, não, meu corpo não está doendo. Ah, caramba. Você caiu da escada, e seu corpo não está doendo. Que coisa mais estranha, não é, Felipa? Sim. É estranho ela cair, ela sempre tem os pés bem firmes no chão. Pelo visto, você também não vai me dizer nada, não é? E você, Raquel? Eu levei um grande susto. Além disso, quando me avisaram, minha mãe já estava aqui no quarto. Está bem. Mas, sinceramente, para mim é outra coisa. Vou prescrever os remédios. Antieinflamatório e dois dias de repouso, tá? E o Bruno foi levado pelo Roberto e pelo Ulisses. Mas a Vitória ainda estava inconsciente no chão. Mas ela já está bem? Tá, eu só vim para o escritório depois que ela recuperou a consciência. Alessandro, você tem que acabar com esse assunto de uma vez por todas. Entenda que a cada dia a situação se torna mais insustentável. E agora até a Vitória se machucou. Isso é realmente vergonhoso. Além do mais, um soco pode deixar muitas sequelas. Oi, Filipe, fala. Eu só queria dizer que o médico já foi. Disse que está tudo bem. Mas ela teve que inventar que caiu da escada. Não quer que se fale sobre as brigas aqui em casa. Mas ela está bem? Sim, sim, sim. Está um pouco inchada por causa do soco. Mas o médico receitou um remédio para isso. E agora está descansando. Obrigado, Filipe. A Vitória está bem. Acha que eu deveria visitá-la? Não sei. Não sei se ela quer. Eu vou comprar o remédio. Eu juro que foi o Alessandro que me atacou primeiro, mãe. E por quê? Porque eu voltei. Isso não pode continuar assim. Essa casa se tornou um campo de batalha. E tudo por causa daquela vigarista com quem o Alessandro se envolveu. Ela é quem tem que sair com aquele bando de ratos da família dela. Não, o meu irmão, mamãe. Raquel já foi suficiente. Eu estou muito cansada por ouvir suas queixas. Me perdoe. Tá bom, mãe. Eu entendo como você se sente. Mas isso é muito importante para que tudo possa voltar ao normal. Temos que expulsar essa mulher. Temos que expulsar. Então, essa gravação foi o motivo da briga? Isso mesmo. E quem é o sujeito? Não sei. Qualquer um que o Bruno pagou para dizer todas essas mentiras. Não há possibilidade de que seja verdade? Ah, meu Deus, Fernando. Olha para a cara do pai da Maria José. Esse homem parece o tipo de cara que ganha vida traficando armas e drogas. Bom, sabe o que dizem. Quem vê cara... Não, isso tudo é uma grande mentira do Bruno. Ele inventou tudo para chantagear a Maria José. E em troca de não mostrar essa tal gravação, teria que dizer que estava esperando o filho dele. Tá. E você acha que o Bruno quer o quê com tudo isso? Fernando. Para mim é mais claro do que a água. Primeiro ele tentou me matar para ficar com tudo. Como não conseguiu. Agora não quer dar o braço a torcer e quer ficar com a Maria José. Ele está apaixonado? Não sei. Talvez. E você? Fala, Mari. Uma ligação do delegado Tenório, senhor. Pode passar, por favor. É o delegado que está investigando o acidente. É, eu sei. Senhor Lombardo, bom dia. Bom dia. Aqui quem fala é o delegado Tenório. Eu quero informar que nós prendemos o suspeito do seu acidente. Um suspeito? Isso mesmo. O cara tentou vender um relógio que pertence ao senhor. O joalheiro para quem lhe ofereceu nos ligou. E depois nós assumimos a tarefa de investigar. E descobrimos que é do senhor. Qual o nome desse homem? Ele foi identificado como Xuxo Gaviria. Está detido no prédio da prefeitura. Porque nós achamos que ele está envolvido no atentado que o senhor sofreu. E precisamos que o identifique. Peço que venha logo. O mais rápido possível. Obrigado. Estamos esperando. Então não foi o Bruno. A Maria José tinha outro cúmplice. Conceição. Por favor. Se esse cara tivesse recebido para provocar o acidente, quando me encontrou, em vez de ter salvado a minha vida, teria me matado facilmente. Além do mais, esse relógio fui eu que dei para ele. Talvez só descreveram o veículo e quando ele te viu, não te relacionou com o acidente. Fernando, uma pessoa que aceita dinheiro para matar, não sente piedade por um pobre infeliz que está jogado no chão. Qualquer coisa que possa afetar a Maria José, imediatamente você não aceita. O que sabe dela, Alessandro? Quantas verdades ou mentiras ela já disse? Tudo o que ela me contou é lógico. Lógico? Sim, lógico. Para mim parece uma história de terror. Além do mais, está afetando toda a sua família, principalmente a Vitória. E olha só o que acabou de acontecer. E tudo por ciúme, rivalidade e desconfiança entre você e o Bruno. Estão fazendo ela sofrer, Alessandro, e ela não merece isso. Eu entendo o seu carinho por ela, Fernanda. Mas parece que é a única que te preocupa. Mas é claro, porque ela é a mais indefesa. Porque ela... Porque ela se preocupa por todos. Me diz uma coisa, Fernanda. Está apaixonado pela minha mãe? É por isso que eu estou dizendo. Essa mulher é um enigma. Apareceu do nada. Inclusive, uma semana antes de chegar, o Alessandro e eu dormimos juntos. Mas ele nunca falou dela. E aí, de repente, ela aparece dizendo que é a esposa. E ninguém tinha visto ela antes? Ninguém. Para toda a família do Alessandro foi uma surpresa. E já pode imaginar como recebia essa notícia. Sei, claro. Foi um ponto final na sua relação. Ah, mas eu ainda tenho esperança. O Alessandro me disse que vai se divorciar. Que foi tudo armação. Você disse isso outro dia. Mas todo mundo ficou na dúvida de que armação se trata. Mas eu não sei o que o Alessandro pode ganhar com isso. Pelo visto, só conseguiu briga com o Bruno. Parece que sim. Você disse que a briga que eles tiveram foi horrível, não é? Horrível. Até a vitória acabou ferida. Um horror. Ulisses, isso não tem a menor graça. Eu acho essa situação assustadora. Tá bom, desculpa, mas foi surpreendente. Obrigado. De nada. Obrigada. O Roberto disse para o Bruno que isso aconteceu porque ele estava incomodando a mulher do Alessandro. E o Bruno respondeu que ela não era a mulher dele. O que isso significa? Não sei. Eu disse para a boba da Lisete ficar amiga do velho e da irmã, mas sabe como ela é. Mas agora eu gostaria de conhecer a famosa Maria José. Não alimente tanta esperança. Bom, nunca se sabe. Hoje à tarde eu vou te levar à casa dos Lombardo. Talvez você tenha sorte. Precisamos conversar. Não tenho nada a dizer sobre isso. Ah, tem sim. Eu acho que tem sim, porque eu não gosto desses confrontos entre a gente e o Fernando. São anos de amizade. Por favor. É, tem razão. Bom, vamos almoçar. Leva a caminhonete do Fernando para o estacionamento, por favor. Vamos no meu carro. Não, é melhor cada um ir no seu carro. É que à tarde eu tenho que verificar uma obra que está com alguns problemas. Tudo bem, então. Obrigado. Fernando, vamos falar sobre os dois. Com sinceridade, como amigos que somos. Eu não conheço muito bem a Maria José, só troquei poucas palavras com ela. Então não me sinto seguro para comentar sobre nada. Você já sabe de tudo. Já, Alessandro, mas tem uma coisa que eu quero dizer. Desde que aconteceu isso, o acidente, você mudou. Claro, e como não iria mudar? Primeiro descobri que alguém quis me matar. Eu dou de cara com uma mulher que, a princípio, diz que estou casado com ela. E depois, revela que tudo foi um plano do Bruno para me matar. Meu Deus. É que esse é o grande problema, Alessandro. É só o que ela diz. Você não tem nenhuma prova. Sim, 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 eu sei, eu sei. Mas e as chantagem que o Bruno tem feito? As intenções de me separar dela, isso não te diz nada? Isso pode ser interpretado de muitas maneiras. Não duvido que tenha sido um engano, mas ninguém te disse que foi o Bruno. Pode ter sido uma outra pessoa, eu te disse desde o começo. Seu ódio contra o Bruno e vice-versa, Alessandro, vem de muito tempo. E é lógico que, diante de uma situação desse tipo, você pense nele. E ainda mais se foi a Maria José que te disse. Então, de acordo com você, a Maria José é uma mentirosa. Uma interesseira. Uma falsa que tramou com sei lá quem toda essa mentira. E como deu errado, então ela colocou a culpa no Bruno. Tem alguma coisa contra ela? Não, Alessandro, absolutamente nada. Mas fico desesperado em perceber como a presença dela tem causado uma desordem na sua casa. E uma angústia em toda a sua família. Seu vinho, senhor. Obrigado. Deseja mais alguma coisa do cartapo? Não, agora não. Obrigado. Obrigada. Desculpe, eu só queria saber como a dona Vitória está. Já está melhor agora. Eu posso vê-la? É melhor amanhã, querida. É que agora ela está inchada e dolorida. Bom, diga, por favor, que eu espero que ela melhore logo. Não sabe como eu lamento o que aconteceu. Eu digo. Fique tranquila. Obrigada, Felipa. De nada. Até logo, senhora. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Era a Maria José. Veio perguntar como a senhora estava. E queria entrar, mas eu disse que era melhor amanhã. Obrigada, Felipa. Ela estava muito preocupada com a senhora. Pode ser. Na verdade, já não sei o que pensar dela. Estou tão desorientada. Ai, ainda não consigo tirar da minha cabeça a imagem do Alessandro e do Bruno brigando daquela forma. Eles sempre brigaram. É, mas desta vez foi muito pior. Era como se os dois quisessem se matar. Eu acho que a senhora não deveria ter se metido. Está vendo? Acabou bem machucada. Ah, eu não podia ficar só olhando. Pois então deveria ter separado eles com uma vassoura. Quando ouvi o Alessandro me chamando de mãe, minha alma voltou para o corpo. Eu o vi tão preocupado. Acha que ele me perdoou, Felipa? Ah, claro que sim. Perdoou. O Alessandro é um bom rapaz. E a senhora me desculpe, mas é melhor que o Bruno, embora seja seu filho. Além do mais, sabe que o falecido seu Antônio, Deus o tenha em sua glória, foi muito feliz com a senhora. Sim, mas no dia em que morreu... Esqueça isso. Vocês já tinham brigado outras vezes. E o fato de ter acontecido aquele acidente não tem nada a ver com a senhora. Foi uma tragédia. Bom, e por que o Bruno e o Alessandro brigaram? Com certeza foi por causa daquela moça. Com certeza, Felipa. Mas o que pensa o Bruno? A moça é casada com um irmão? Bom, meio irmão, que seja. O amor não entende a razão, Felipa. Mas quando ele se apaixonou? Porque pra isso é necessário um tempinho. Eu me apaixonei pelo Antônio. Na primeira vez em que o vi. Ah, senhora, mas com vocês foi diferente. Sempre pensamos que o que acontece conosco é diferente. Mas no fundo... A história é a mesma de sempre. Enfim, pediu minha opinião e já dei. Agora é você que tem que decidir. O que você sente? A verdade, Fernando. Eu não vou te julgar. Eu só quero que tire essa preocupação que estou sentindo. Eu amo muito a Vitória. A considero uma mulher... Fora de série. E ela é. Apesar do que eu descobri sobre ela... No... No primeiro momento, eu senti dor e... E decepção. Continuo achando que é uma pessoa extraordinária. Ela... Sabia que ela me deu um livro? Um livro que escreveu há muitos anos. Ela é escritora? É, é. Ela publicou usando um pseudônimo. Isso foi há muitos anos. Como sabe se ainda não viu a data da edição? Você já leu? Eu conheço. E você pode me emprestar? Eu não terminei de ler e não sei se ela gostaria. É uma ficção, mas... Mostra indícios da relação dela com o meu pai. Com nomes diferentes, obviamente. O que... O que eu admiro nela é que... É uma grande mulher. É inteligente. Tem humor. Tem muita força. Mesmo quando no fundo vejo suas fraquezas. Além de ser uma mulher muito bonita. Sim, ela é. Olha, eu nunca faltei com respeito. Jamais me atreveria a dizer o que sinto por ela. Por que não? Alessandro, qual é? Eu tenho a idade do Bruno. Poderia ser a sua mãe, tudo bem, mas não é. Eu sei, eu penso nisso às vezes, mas isso não me importa. Só acho que ela se importa. E então? Bom, então nada. Eu me conformo em... Ir visitá-la. Falar com ela. Aproveitar sua companhia. Pra mim, a Vitória é... Um amor impossível. O amor é uma coisa muito estranha, na verdade. Não escolhe raça, nível social ou idade. É verdade, mas existem muitos preconceitos. Especialmente no nosso meio. Bom, melhor dizendo, no ambiente em que vocês vivem. E você? Tá apaixonado pela Maria José assim tão rápido? Ou é o seu instinto de macho em querer tirar ela do Bruno? Pode ser que isso influencie, mas... Eu gosto dela. Eu gosto muito e... Não sei, sinto a necessidade de protegê-la, de... De acabar com as preocupações dela, de fazê-la feliz, de vê-la sorrir. Sei lá, enfim. E pelo que a empregada disse, a coisa foi muito séria, muito séria mesmo. Pelo que parece, eles foram quebrando tudo que estava pelo caminho. É evidente que os dois são muito violentos. Ai, olha só o que eu perdi. Como eu gostaria de ter visto o Alessandro batendo no Bruno. E a coitada da dona Vitória se meteu e sobrou pra ela. Coitadinha. Ai, um dia vão acabar se matando. Chega, Paula, chega. E também não diga essas coisas, porque se acontecesse, seria minha culpa. Querida, não seja tão imprudente. Agora eu entendo por que você quer ir embora. Eu também acho que seria o melhor, filha. Mas não é pra tanto, né? De qualquer forma, estando aqui ou não, eles vão continuar brigando, porque essa rixa vende muito antes. Sim, filha, mas não vamos colocar mais lenha na fogueira. Com o dinheiro que restar da venda do apartamento, podemos abrir um negócio. Nem que seja uma barraca na rua. Uma barraca na rua? Aqui nós temos uma vida de reis e vocês querem montar uma barraca na rua. Não dá pra acreditar. Não seria melhor limparmos carros numa esquina? Ela se aborreceu. Ela nunca deveria ter conhecido esse luxo todo. Agora vai ser muito difícil renunciar a tudo isso. O que você acha, filha? Seria muito doloroso deixar tudo isso. Não, eu não me refiro à riqueza e conforto. Mas ao senhor Alessandro. Papai. Já me apaixonei uma vez pelo homem errado. E não quero que aconteça de novo, porque... Porque dói muito. É, minha vida. Eu entendo. É o seu marido? É. É ele, sim. Estou cansada de tanto falar nesse assunto. Que assunto? Quero que me diga por que você brigou com o Bruno. Ai, mãe. Eu acho que é melhor a gente deixar isso pra lá. Mas eu preciso saber a sua versão. O Bruno disse que você ficou louco quando viu que ele estava em casa. Não, esse não foi o motivo. Então, qual foi? Mãe, o mesmo de sempre. A Maria José. Mãe. Me perdoa, mas não quero falar. Fico feliz que o soco não tenha causado nada sério. Além do mais, eu vim dizer que vou sair da cidade... Por um ou dois dias, talvez. Por favor, filho, me diz. Ai, mãe. Em outro momento, teremos uma conversa longa. E também vamos conversar sobre aquilo. Quando eu terminar de ler o livro. E por sinal, escreve muito bem. Eu escrevia. Você disse ao Bruno que vocês são... Meio irmãos? Não, mãe. Acho que isso corresponde a você. Obrigada. Até logo. Ezequiel, viu a minha mulher? Eu acho que está no quarto do pai dela, senhor. Obrigado. Dina. Vamos supor que a gente consiga separar o Alessandro da Maria José. Você acha que ele vai se casar com você? Por que não? Um homem ferido precisa encontrar um refúgio. Além do mais, qual o problema? Sou rica. Pertencemos à mesma classe social. E embora eu tenha tido muitos namorados, não tenho fama de fácil. Você disse que ia me dar dinheiro. Mas não especificou a quantia. Depende do que vai conseguir. Que tal a gente ir para o seu quarto e relaxar um pouco, gatinha? Relaxa, meu amor. Se você quer que alguém pague pelos seus serviços especiais... Procura a Raquel. Me espera aqui. Vamos a casa dos Lombardo para você conhecer a Maria José.